A INICI esteve presente na Bete do Car Brasil 2022, apresentando um ecossistema de inovação que integra tecnologia, formação continuada e conteúdos. Somos uma empresa focada em transformação educacional e ninguém melhor do que nossos clientes para contar sobre esse processo. Convidamos, então, algumas escolas para compartilharem casos práticos de transformação educacional, mostrando impactos da cultura de inovação, uso de tecnologia e formação continuada. Os alunos tutores também estiveram presentes para contar como ajudam a fomentar a cultura digital em suas instituições e também abordaram experiências como educação midiática, conteúdos abordados no programa. Para cada educador que passou pelo nosso espaço, gostaríamos de dizer que foi uma honra para nosso time compartilhar esses momentos com vocês. Clientes do norte ao sul do país passaram pelo nosso espaço para dar um abraço no nosso time. E temos a alegria de saber que estamos ao lado de cada instituição, apoiando a jornada personalizada de transformação educacional, focada nas pessoas, em seus processos de estudo e nas ferramentas tecnológicas que facilitam e impactam suas formas de estudar. Foi uma alegria para nós da NC estar com vocês. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto